E olha, vou falar agora do Fluminense Sub-20, já se preparando para disputar a Copa do Brasil da modalidade, categoria Sub-20. Vai ser agora em agosto, na segunda quinzena, o técnico Totonho já está treinando o time, intensifica os treinos, pois Copa do Brasil é difícil. O Fluminense já teve boas participações em Copa do Brasil, o Vaqueiro Belchior. E agora vai tentar novamente. Vamos conferir os detalhes da preparação do Vaqueirinho, Copa e Labaranhão. A semana é de retomada aos trabalhos aqui no Fluminense. Sobre o comando do técnico Totonho, o elenco Sub-20, aos poucos, ganha corpo novamente. Essas duas semanas que eu te falei, que é uma semana de choque, aí na terceira semana a gente conseguir alinhar um na quarta ou no outro do sábado, dois coletivos, para que a gente já tenha uma situação de jogo, o ritmo não vai ter total, né? O ritmo total vai ter uma noção do que eu quero, tanto tática como técnico. Do atual grupo, os destaques são o volante Janderson, de 17 anos, e o zagueiro Rian. Ambos têm em comum o fato de que estavam integrados ao elenco profissional, e até o último sábado disputavam a Série D, bagagem que a comissão técnica pretende aproveitar. Desceram para fazer parte agora do elenco do Sub-20, e a gente já vinha trabalhando nisso há muito tempo, a cabeça deles, para que nessa situação aí a gente tivesse já um grupo formado, e dentro dessa situação a gente pegou o pessoal que estava no Sub-17, que saíram agora da competição e perderam para o PIX, e eles estão agregados ao Sub-20. Por conta de problemas internos, o trabalho com o elenco Sub-20 teve uma pausa de 30 dias. E o time que é atual bicampeão piauiense na categoria não vai disputar a competição esse ano. A reapresentação é pensando em um torneio na esfera nacional, a Copa do Brasil Sub-20, na qual eles têm boas lembranças, já que no ano passado chegaram até as quartas de final. A estreia na Copa do Brasil Sub-20 deve acontecer entre os dias 16 e 18 de agosto, e todos correm contra o tempo para alinhar a parte física e, em especial, a mental do grupo. Temos que correr contra o tempo, eles entenderam, estão entendendo a princípio, sabem que agora tem que se privar de algumas situações, então acho que essa situação anteriormente que gerou todo esse embrólio, deixaram eles num aspecto mais experiente, em sentido de pensar na carreira. O adversário do Fluminense na primeira fase da Copa do Brasil. Local e horário serão definidos pela CBF nessa quarta-feira.